Eu ou o meu filho tínhamos que dar quase 500 contos por causa de um aborto que fez, portanto, do filho, que era do meu filho também, e eu disse que pagava o que houvesse a pagar, mas que arranjasse provas como realmente, portanto, se isso tinha a ver com o meu filho ou não. Se fosse verdade que em tribunal pagava tudo aquilo que tinha que pagar? Isso, fazia tudo pela justiça, que eu disse que ia apresentar a queixa, ela disse também que ia fazer o mesmo, pelo jeito foi o que fez. Sr. António, portanto, na imprensa dizia que, neste caso, o vosso grupo, quatro homens e uma mulher, tinha espancado esta mulher. O que é que aconteceu? Não houve espancamento nenhum, a única coisa que houve foi só bocas, de parte a parte, e então a minha sobrinha, que apareceu também na mulher, era a minha sobrinha, é que teve um envolvimento qualquer, só desverso de género, não vi nada, não vi pancada nenhuma.